Mano, ele sai da partida e já cai no alfa, velho No alfa, velho Famoso bravo Poxa, o sniper é mais vivo que o meu vizinho que era dons de barco Ele tinha a visão de 270 graus Cadê o outro indivíduo? Início da rodada É a tropa do palmbuxo Primeiro kill Olha o Nelson Bomba na área Tiraram o modo espectador ou ainda tem? Ainda tem Você não vai sair não? Daqui a pouco vai ter um tonto na minha DW Não vai não PC do mal, a XP tem, isso aí joga no cérebro Ah, no reggae nessa perninha sua, cara O carro matou o cara, o maluco falou Jordan Eu treinei perna hoje Ah, o bagulho sangra, mas não morre, cara Eu escutei seus passos e ia dar TP pro carro Fala, tá lá embaixo do jardim Ele matou e recuou Pior que ele dá a bunda, velho Isso é o pior Mano, que arma boa, velho, full mod O Nelson, completaram ontem Foi Ele tá aí? Não Ah, então para de tirar Eu tô marcando ali, ó Eu tô atirando mesmo E aí Olha a minha pistola, bro Hehehehe Nada Não, volta lá, filho Se ele vem pra mim E aí E aí Vão cá Mais um Tá no mesmo lugar Que bravo venceu Ai minha unha do capeta Início da rodada Desculpe Nossa, se foi o seu 3x eu tinha morrido Ai, o cara atirou lá de cima Mas, vai eu Aí é urso pai Seguinha A bomba foi plantada Um hotel, daguinha, aberto Olha, que marcação de daguinha é essa? A IWI Alpha venceu Tinha vários caras lá, mano Tá Início da rodada Ah, que isso, mano Olha o cara, desce Tem três no jardim Os três transa de costa Olha o covarde, que covardia, mano Ele vai errar Nossa, ele nem troca pra atirar Meu Deus A IWI Alpha venceu É Início da rodada Ali é uma velha doutinha, então Mas é o que? Isso aqui tá sendo cagado Vai lá, mano Esse cara, velho Seja esse cara Cuidado, velho Boa Os dois, não, Jorge? O problema é deles Ah, é sério que ele marcou assim, velho? Eu achei que ele ia marcar fechado, mano Então Não fala nada Normalmente quando eu faço Ah, não morreu, foi mal Nem te viu, eu tava vendo o cara matar o Neo Sorry, próximo eu telo Nossa, ele tomou outro Início da rodada Olha o covarde, mano Não é isso O hotel, tapete já rachado Tá em cima aí, ó O meu tiro só sangra a perninha dele Nossa, derronou o Reg, então Olha esse PC O PC do mal? Tô reggae, hein? Não, é o pe... Haha! Eu sei, eu sei, eu sei! Eu, hein? Você mesmo, hein? Nel, toma cuidado, os caras podem fazer qualquer coisa a qualquer momento. Porque você tá lá no jardim ainda, mano. Deu? Uhum. Deu um dega. Cara, esse moleque deu a vida na dega. Cês não tá entendendo. Ele morreu lá, né? Deu a vida na dega. É. Foi! A equipe bravo venceu! Filhos da mãe do caramba! Início da rodada! Ei! Melhora sua mira! Está entendido! Pô, tô vendo ninguém na partida, velho. Inimigo atingido! O Nel tá... 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 Eu tava no jardim com todo o time ruchado Inicio da rodada Os caras não fazem nada que presta A gente passou agachado Não, pior que não, é o carro que me travou mesmo Ele sempre entra dentro do jardim travando Mano, eu jurava que você ia falar É o carro que me travou Ele sempre entra dentro de mim Lógico, ele é um carro Imagina a largura dele Olha, olha, olha isso ali Eu tava olhando dois ali embaixo Não sei da onde Tem hotel Tem hotel, adegas Que? Ah mano, que moleque debimod, cara É o debimod Ah mano Que? Meu Deus Caralho, eu sou da primeira balola Padrão ainda Olha o covarde jogando Mano Meu Deus Meu Deus Ele não ouviu Ele não tem... Tá indo pra parede? Meu Deus Meu Deus Meu Deus A Neide literalmente bateu nele Felipe Alpha venceu Mano, os cara não planta, cara Mano, eu pensei do mouse 10 vezes Inicio da rodada Desculpe Tô testando mal, desmelho Quem falou isso? Tô testando mal Testando mal Testou na minha cabeça Olha o meu amigo sem skin O Hertz não serve Vai lá com ele O cara aqui É, eu vi Inimigo atingido O Neo de out Isso aí você pegou moleque de surpresa Não consigo ver nada Partinha, partinha, partinha Estou na mão O Neo está de out Partinha, partinha, partinha O lixo pegou out mano Você veio pra cima, como assim? É lógico O carro está longe É, só tinha que comer um Nossa Inimigo atingido Nossa Ele é bom Nossa, quantos D É 2 Olha o covarde Covarde com coragem E aí ele matou o voo, moleque! Ele só atirou, mano. Melhora sua mira! Ele só atirou, mano. Não! Uma bala na boca do carro. Uma bala na boca do peixe do mal. Nossa! Será que essa arma não é ruim? Ai, Dedê! Dedê, peraí, quero ver se eu mato os 20. Ele foi pra A? Vão, vão, vão! Ele te matou! Ah, mas não deu pra ver. Nossa! Nossa senhora! Ah, achei que tava no último round. Início da rodada! Eu não quero morrer! Está entendido! Ah, do jeito que você falou que eu achei que estivesse bem. Pior que eu fiquei com o marcando dedo. Que merda é essa de bro, mano? Parece na olhada. Bro, essa é a pegada, mano. Pra pegada que você... Regrupar! Ah, você não está escondido não, mano. Não está escondido não. Estava só de pau do outro lado ali. É que eu fui passar e você estava passando. Só já. Está escondido não. Não, não! Ah, não, velho! Você viu o cara dando TP, né? Tá na B agora Morreu o B Olha o covarde, mano Tem um Red, tem um Red E aí, covarde, uma covarde, tá vindo tiro na escada Costa, costa Mano, o Red, ele não tem fone Que? Inicio da rodada Coração, olha Não tem fone Mano, de novo na primeira bala, minha conta é zicada, né? Cuidado O FESC tá 2,7 Lógico, a arma que eu tô usando Ué, você que recomendou a arma Não, mas é pra você jogar mesmo Ah Hotel é ou não? É não Pior que não é mesmo não Não? Hum, não mesmo A gente vai perder isso aqui, mano Vamo Vamo, mano És para ela serem para matar o ti, mano Cuidado Puls pagadas Eu não consigo ver nada Deu dois tiros, mano. Olha lá onde o tiro pega, mano. Esse tava no jardim. É o cara que não faz jardim. Não consigo ver nada. Tela o mano da B lá, qualquer coisa, eu vou pra lá. Tá, B. Eu me passo. Não! Tá certo, cara. Tá, mano, como assim, velho? Toma, H.S. Olha o Neo, 23 barra 6, o frag dele. Ok. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight.